Pin, 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 pin... Oh, vai começar o vídeo novo agora? Vou começar agora já, agora! Agora! Hoje eu vou contar pra vocês como que foi o meu primeiro beijo. Eu nunca contei essa história aqui antes nesse canal. E eu lembro desse dia como se ele fosse hoje. Bem novinha, mas eu era uma novinha bem assanhadinha já Eu tava na quinta série e eu estudava de manhã Todo dia eu tinha a mesma rotina Eu tinha que acordar cedo, ir pra escola, encontrar as mesmas pessoas e voltar pra casa Até que um dia, a diretora bateu na porta no meio da primeira aula Bom dia, alunos Nem queria estar aqui, mas como eu sou diretora dessa escola Recebam os novos alunos da classe Do nada, dois novos alunos na minha sala Eles eram primos e eram muito gatinhos Os dois Quando eu vi os dois na minha sala, eu fiquei até indecisa Quem que eu vou chegar primeiro? Eu tava naquela fase de querer beijar na boca Eu tava querendo dar O meu primeiro beijo Aí beleza, né? Passou algumas semanas Eu me aproximei deles Criei uma amizade, criei uma amizade Mano, eu lembro que eu cheguei a falar que eu andava de skate Só pra poder andar com eles E aí Dani, vamo? Calma, calma, que a skatista já tá chegando É que eu tô me aquecendo aqui, né? Tô me aquecendo Eu fui conhecendo e fui gostando deles Coloquei na minha cabeça Eu vou beijar Algum dos dois Eu vou beijar Aí eu organizei um verdade e desafio secreto depois da aula na quadra E eu combinei tudo com a minha amiga Ai, o que você quer? Eu tô com um plano Eu quero pegar aquele menino Qualquer um dos dois Tá, me fala qual que é o plano Tá, eu tô bolando Na verdade eu desafio o secreto depois da aula Você vai receber um papel Mas é muito simples Se a garrafa cair pra ele ou pra mim E for desafio Você desafia beijar alguém da roda Que eu faço a mesma coisa pra você Fechado Então tá, seguinte Coloca esse papel no caderno deles Quando a gente for pro intervalo Eu joguei o B.O. do papel pra minha amiga E aí foi só esperar bater o sinal Vai bater o sinal Vai bater o sinal Vai bater o sinal E aí, vamos lá, vamos Cheguei, cheguei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí família, você é louco Bateu o rango agora Tô cheio de fome Graças a Deus Deu uma honrada de dói de comer, né? Eu fui pro intervalo E deixei papel convidando mais umas três pessoas Só pra complementar a roda Comi minha merendinha Acabou o intervalo Todo mundo de volta pra sala E no bilhete que eu entreguei pra essas pessoas Eu lembro que eu escrevi tipo Você foi convidado pro verdade ou desafio secreto Depois da aula na quadra Assim que bater o sinal Corre pra lá E foi chegando o final da aula A hora não passava de jeito nenhum E eu comecei a criar várias conspirações na minha cabeça Ai meu Deus, será que vai rolar? Será que a galera vai pra quadra? Será que eles pegaram os bilhetes? Daniela! Pra que isso? Pra que isso? Você já terminou sua lição? Depois eu boto fogo na escola e eu quero ver O que que você falou? Eu já terminei e tô levando pra você ver É porque tipo assim Naquela época Tava famosinho esse jogo na escola Entendeu? Direto a galera tava se encontrando Algumas salas Uma seis, sete pessoas Pra jogar E beijar na boca Só que eu nunca tinha participado Porque eu ainda era BV Eu ainda era BVL Só que eu tava confiante naqueles meninos Eu sabia que era com algum dos dois Eu ia perder o meu BVL Eu sabia, eu sabia, eu sabia Aí foi Bateu o sinal Nessas horas ele já tinha visto o papel Eu já nem sabia onde que tava os papéis Aí foi E a galera foi saindo Eu fui saindo junto E eu fui direto pra quadra E eu lembro que eu fui pensando assim É hoje que eu vou beijar na boca Caralho! Quando eu cheguei na quadra Já tinha umas pessoas lá Mas os meninos que eu queria ainda não Aí eu cheguei na galerinha Minha amiga tava lá também Ele estava até com uma garrafa já Eu falei Oxi! Tô querendo beijar na boca também, né? E quando eu menos espero Colaram Falei Ai meu Deus, é hoje que eu vou perder Eu já olhei pra minha amiga Daí aquela piscadinha Tá ligada já, né? Você tá ligada, né meu? E o jogo começou A garrafa girava Era só isso Verdade ou desafio? Desafio? Desafio você beijar alguém da roda Por 30 segundos E tome língua E o jogo foi rolando Até que alguém desafiou A minha amiga Desafio você beijar alguém da roda Por 30 segundos Ah não! E ela pegou um deles Tipo, eu ficaria com qualquer um dos dois Mas eu também tinha mais preferência Naquele que ela ficou também Tá bom, minha amiga pegou O foco é o outro E no próximo round Caiu ele Verdade ou desafio Desafio? Desafio você beijar alguém da roda Por 30 segundos E pra quem que ele olhou? Pra quem que ele olhou? Ele olhou pra mim Ai meu Deus Eu vou beijar na boca Ai, ele tá chegando Ele tá chegando Ai, ai Eu tô beijando na boca Fecha o olho Fecha o olho Fecha o olho Fecha o olho Beija, beija Quando o beijo terminou, meu Tava um gosto horrível na minha boca Durante o beijo Eu já tava sentindo um gosto ruim As lembranças Que eu tenho Do meu primeiro beijo são Foi num verdade ou desafio Na quadra da escola Depois da aula Foi um beijo Com um gosto horrível O moleque molhou Toda a minha boca Eu lembro que depois do beijo Mano, eu cheguei a cuspir no chão Eu fiquei com nojo De verdade Aí depois rolou Mais alguns rounds E a gente já foi embora Eu tive que aturar Minha amiga Se gapando pra mim Porque o beijo dela Foi bom Porque ele tava com bala na boca E eu tava decepcionada Em partes Com o meu primeiro beijo Eu tava feliz Que eu tinha passado Pelo meu primeiro beijo Mas eu tava triste E decepcionada Porque ele não foi tão gostoso Quanto eu queria Mas Vamos pensar pelo lado bom Foi bom sim Depois daquilo Eu tinha certeza Que no meu próximo beijo Eu estaria com uma bala na boca Família, na moral Se você gostou Da história do meu primeiro beijo Eu quero que você deixe Muito like Aqui nesse vídeo Muito like Muito like Muito like Conta pra mim também Aqui nos comentários Como que foi seu primeiro beijo Resume aí pra mim Fala se foi bom Ou se foi ruim Bom, o meu tipo Ah, sei lá Foi ruim Mas foi bom Sei lá, mano O beijo em si Foi ruim Mas a situação Tipo Que aconteceu Foi da hora de ter vivido Se você também gostou Deixa muito like Aqui nesse vídeo Vou estar lendo os comentários Desse vídeo No meu Instagram No meu Stories Nas primeiras 48 horas Desse vídeo Então comenta bastante Que eu vou ler seu comentário Lá no Instagram Demorou? Se inscreve no canal Pra você não perder Os próximos vídeos Ativa as notificações E fica ligadão aqui Acompanhando meus vídeos Demorou família? Também tem canal de jogos Na descrição, mano Fique atento A descrição Lê lá Tem o link No meu canal de jogos Tem o link No meu Instagram Tem o link De tudo E-mail Em tudo Então é isso família Se você gostou Deixa o like gostosinho Pra fortalecer o canal Se inscreve Se você ainda não for inscrito E se você não tá ligado Mas é foda O resto é moda E eu não tenho culpa De ser a melhor do body Demorou? Tamo junto ou não tamo? Então é nóis You!